Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vou compartilhar com vocês duas informações. Primeiro a respeito da função crédito no PicPay, que mais um cliente aqui conseguiu limite no cartão de crédito PicPay. E a outra informação é referente ao mercado pago que está prometendo liberar linha de crédito para alguns clientes, tá bom? Então fica até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês essas duas informações, mas antes, se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos e cheque especial, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e não deixe de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótima taxa de aprovação. E ainda, se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de contas e cartões de crédito, ok? E agora sem enrolação, vem comigo para o vídeo. Bom galera, e a respeito do PicPay Card, mais um inscrito aqui do nosso canal foi aprovado na função crédito, ok? Lembrando que o PicPay está sempre aprovando um aqui e outro ali na função crédito, ok galera? Não é aumento de limite em massa, tá? Não é para geral, mas alguns clientes estão sim conseguindo a função crédito por esses dias no PicPay. Como vocês veem aí na tela, o print do nosso inscrito, podem ver que ele foi aprovado com R$800,00 de limite inicial no cartão de crédito PicPay. E vocês podem observar que o cartão dele ainda está em fase de produção, né galera? Acompanhe a entrega do meu cartão quando chegar, desbloqueie para usar, ok? Então ele foi aprovado e compartilha aqui com a gente esse print a respeito aí da função crédito no cartão PicPay. E esses dias atrás teve várias pessoas que também conseguiram a função crédito aí no PicPay, tá bom? E só lembrando que esse cartão de crédito PicPay é na bandeira Mastercard, você compra em qualquer lugar do Brasil e do mundo por conta dos benefícios da bandeira Mastercard. E ainda você não paga anuidade e tem uma conta muito interessante porque sempre ela está dando cashback aí para você cumprir algumas missões, né? Inclusive se você parcelar um Pix em até 12 vezes, você ganha uma porcentagem de volta aí em dinheiro na conta, galera. Então se você tiver interesse, vai estar na descrição do vídeo também o link aí da conta PicPay, ok? Galera, e a outra informação é a respeito do Mercado Pago para alguns clientes que utilizam a maquininha de cartão, tá? O Mercado Pago está prometendo liberar linha de crédito aí para quem está utilizando a maquininha. Confira na tela o print que fala o seguinte, tenha crédito pré-aprovado usando a Ponte. Em dois meses de uso da sua Ponte, você pode ter linha de crédito com o Mercado Crédito. Use cada vez mais e assim você poderá ter crédito para fazer o seu negócio crescer. Inclusive, galera, a respeito aqui dessa mensagem do Mercado Pago, eu estava com dúvidas, né? Porém, falando com alguns inscritos aqui do nosso canal, percebi de fato que já teve alguns que conseguiram sim estar aumentando essa linha de crédito, né? E outros conseguiram também, até mesmo, essa nova linha de crédito aí para estar girando o negócio, né? Então é muito interessante. Fica aí essa dica para você do Mercado Pago, tá? Se você utiliza as maquininhas do Mercado Pago, é bem interessante você conferir seu aplicativo e ver se tem alguma notificação a respeito aí da maquininha Ponte, ok? Que é a segunda mensagem, se você utilizar por dois meses sua maquininha, você pode estar conseguindo ótimas linhas de crédito aí junto ao Mercado Pago. E comenta aqui abaixo se você realmente conseguiu liberar novas linhas de crédito, né? Inclusive, novos limites aí na conta Mercado Pago após utilizar sua maquininha. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade, ok? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, basicamente essas duas informações para estar te atualizando aí a respeito da função crédito no cartão PicPay e a outra informação referente ao Mercado Crédito, ok? Se vocês gostaram, já deixa aqui abaixo seu like e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira CX de forma totalmente gratuita, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho